Não tem perdão, minha mãe, por-me no mundo a viver. Sou trabalhador deixado, fui condenado ao nascer. Não cantou por bem cantar, nem por boa falda ter. Só cantou para espalhar as penas do meu viver. Se a morte por mim viesse, morria com muito gosto. Nasce o sol, torna a nascer. Para mim é sempre só amor. E dir para a teia nova, que a vida é melhor. Num magasinha, em cada morro, há o meu amor. Morra lá o meu amor.